Olá amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News. Hoje, sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos falar sobre a vacinação contra a febre afetosa no estado do Mato Grosso, um dos principais produtores agropecuários do país. Destaque ainda para a safra de trigo no estado do Paraná. Ainda nesta edição você vai ficar por dentro da previsão do tempo, atualização dos indicadores econômicos e muito mais. E aqui na abertura do programa eu destaco as principais manchetes do portal AgroLink. Os preços da carne bovina seguem estáveis enquanto o frango e o porco apresentam queda. O movimento é puxado especialmente pela alta no preço do dianteiro. E o CPI aponta intensidade nas exportações de algodão. Com alta na demanda internacional, a disponibilidade da pluma no mercado nacional segue em baixa. Grãos, pecuária, cana, café elevaram o IPPA no último mês de março. O índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários subiu mais de 2% no mês passado. O AgroLink destaca ainda que o Brasil adere à iniciativa contra a pesca ilegal. A declaração na Dinamarca foi assinada nesta semana. No mercado internacional, a Argentina passa a exportar camarão para o Brasil. O governo do país vizinho confirmou a primeira exportação de camarão de Mar del Plata para o país. E também estão em elevação as exportações de vinhos portugueses neste ano de 2021. O Brasil é destaque com um aumento de mais de 36% nas compras do produto português. Estas as manchetes de capa do portal AgroLink. Visite o nosso site e fique muito bem informado sobre tudo que acontece no agronegócio agrolink.com.br. E aqui nesta sexta-feira vamos abrir o programa falando sobre políticas agrícolas. É que o governo federal suspendeu a alíquota para os produtos importados derivados do milho e também da soja. E o repórter Gilson Santa Fé nos conta os detalhes. A CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, suspendeu novamente a alíquota do imposto de importação aplicado aos produtos milho, soja, óleo de soja e farelo de soja. A medida terá validada até 31 de dezembro de 2021. Em outubro do ano passado, a CAMEX já tinha autorizado a suspensão do imposto de importação para o milho até 31 de março de 2021 e da soja, do óleo em bruto e da farinha, até 15 de janeiro de 2021. A expectativa naquele momento era de que haveria estabilização nas cotações externas e a safra de grãos em 2021 teria uma produção suficiente, de modo a reequilibrar a relação de preços com as proteínas animais, reduzindo a pressão de custos para as indústrias integradoras. Porém, as cotações internacionais tiveram um comportamento de alta, pressionando ainda mais os preços internos. Além do cenário de preços no exterior não ter se confirmado, apesar da safra recorde de 109 milhões de toneladas de milho e mais de 135 milhões de toneladas de soja, os preços internos seguiram em alta em virtude da forte demanda externa e da manutenção da desvalorização do real diante do dólar. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Obrigado pelas informações. Agora vamos contatar o diretor técnico do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso, Renan Tomazelli. Isso porque no mês de maio vai começar a vacinação do rebanho bovino contra a febre afitosa. Renan, eu agradeço a sua participação aqui dentro do AgroLink News e começo essa entrevista lhe perguntando quais são as expectativas para a vacinação do rebanho. Olá, amigos e amigas do AgroLink News. O Estado de Mato Grosso é livre de febre afitosa com vacinação e tem o seu último caso confirmado de afitosa no ano ainda de 1996. Hoje é realizada a vacinação em bovinos e balinos em duas etapas, nos meses de maio e novembro. Desde o ano de 2007, o Mato Grosso tem índices de vacinação superiores a 99% nos estabelecimentos rurais. O que se aproxima a nossa campanha de vacinação, nós temos o objetivo de promover a vacinação de 100% dos bovinos e bubalinos existentes na zona livre com vacinação aqui no Estado de Mato Grosso. Além desse trabalho, o INDEA vai desenvolver ações de educação sanitária junto às propriedades, ações de vigilância e sempre visando a precoce detecção de enfermidades infectocontagiosas. A campanha inicia-se no primeiro dia de maio, vai com vacinação até o dia 31 de maio. Após, nós temos até 10 de junho para que se façam as comunicações. O Instituto de Defesa Agropecuária tem o trabalho na sanidade dos rebanhos. Nós sabemos hoje que temos em torno de 31 milhões de cabeças e a perspectiva é realmente positiva para que esse cenário continue crescendo. Agora, Tomazelli, algumas regiões do Estado estão próximas de serem reconhecidas como livres de afetosa sem vacinação. Como esta mudança pode impactar na produção e na venda de carne produzida aí no Estado? O reconhecimento de novas zonas como livres sem vacinação no Brasil destaca uma pecuária nacional no melhor cenário sanitário mundial para a negociação de carne de bovinos e suínos. Seus produtos e subprodutos. Desta forma, pode haver um ganho mediante a abertura de novos mercados, aumentando assim o volume exportado e, logicamente, o valor do produto negociado pelo Estado de Mato Grosso. Este, então, é o diretor do INDEA no Mato Grosso, Renan Tomazelli. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira e também vamos projetar o final de semana. Os detalhes completos chegam agora com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agro Tempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para os amigos do campo, para quem está na cidade também. Seguimos com a previsão para esta sexta, sábado e domingo. O que já dá para adiantar é que na sexta-feira temos pouquíssimas mudanças no tempo. Tem uma influência muito grande ainda da tempestade sobre o tropical Potira. Temos também a massa de ar seco sobre a região central do país e as chuvas irregulares na faixa norte. A tempestade Potira atua de forma oceânica, só que ajuda a organizar aquele corredor de umidade sobre parte do nordeste. Dessa forma, as chuvas mais expressivas para esta sexta ficam no estado da Bahia, Maranhão, Piauí e parte do leste do nordeste. Porém, além do corredor de umidade, temos a zona de convergência intertropical atuando nessas áreas. Ao mesmo tempo, tem uma região de baixa pressão atuando sobre os nossos vizinhos paraguaios e também a aproximação de uma frente fria ao sul do Uruguai ainda para esta sexta-feira. No sábado, esse sistema de baixa pressão no Paraguai ganha força e vai aumentar as condições de instabilidade, especialmente no extremo oeste dos estados do sul. Esse comportamento também acontece no domingo, de forma que tanto a baixa pressão que está no Paraguai quanto a frente fria ao sul avançam. Então, podemos esperar uma mudança no tempo para este final de semana, especialmente no oeste do Mato Grosso do Sul, na região de Porto Murtinho, na região de Pontes Lacerda, no sudoeste do Mato Grosso, também em Cascavel e Francisco Beltrão, no oeste do Paraná e no oeste catarinense. Nessas localidades, podemos ter chuvas fortes no domingo. Já no Rio Grande do Sul, o sistema que avança é a frente fria e que, de maneira geral, não vai provocar chuvas muito expressivas. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Obrigado pela participação e agora vamos atualizar a evolução do plantio do trigo no estado do Paraná. A reportagem é de Flávio Remy. O plantio de trigo já começou no Paraná, mas em razão do solo seco, ainda caminha devagar. Apesar disso, a expectativa é que alcance a produtividade e recorte de 2016, quando as condições eram semelhantes. Os dados estão no Boletim de Conjuntura Agropecuária, elaborado pelo ODERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, referente à semana de 10 a 16 de abril. O engenheiro agrônomo Carlos Hugo Godinho, analista da triticultura do DERAL, explicou que os produtores da maior parte dos municípios do norte do Paraná estão aptos a plantar trigo. No entanto, na primeira quinzena de abril, as chuvas foram raras, friando o ritmo do plantio. Desde o dia 1º desse mês, os produtores da maior parte do norte do Paraná já podem plantar trigo, seguindo o zoneamento agrícola. Porém, a semeadura começou a devagar e não chegou ainda a 1% da área que nós projetamos, principalmente em função do solo estar seco. Nessa primeira quinzena de abril, as chuvas foram bem escassas e frearam o ritmo do plantio. O engenheiro destacou que, além das condições climáticas desfavoráveis, muitos produtores dos municípios aptos a plantar o trigo em abril optaram pelo milho da segunda safra. Além dessas questões climáticas, muitos produtores já aptos a plantar o trigo em abril optaram pelo milho segunda safra. Assim, mesmo que as chuvas favoreçam daqui para frente, o percentual do plantio de trigo deve se manter baixo, não passando dos 2% nessa próxima semana. Carlos Hugo ressaltou que a situação não preocupa até este momento, tendo a expectativa com produtividade recorde no estado. Na safra de 2016, os produtores chegaram em 18 de abril com menos de 1% do plantio realizado e, no final, foram recompensados com a produtividade recorde do estado, mais de 3 mil quilos por hectare. Enquanto há dificuldade de plantio do trigo devido ao solo seco, para a mandioca essas condições climáticas dificultam a colheita. Com menor oferta para as indústrias de fécula e farinha, os produtores já começaram a perceber uma reação no preço com elevação de 2,2%. A estiagem também afeta o desenvolvimento do milho de segunda safra. Nos 2,4 milhões de hectares, 76% das áreas apresentaram condições boas nessa semana, com possibilidade de atingir ou superar o potencial produtivo. O boletim de conjuntura agropecuária referente à semana de 10 a 16 de abril pode ser conferido em www.agricultura.pr.gov.br. Repórter Flávio Remy. Reta final do AgroLink News e a gente fecha esta semana atualizando a cotação da soja, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 172,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 171,50 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 160,00 é o preço da soja, fechando a semana. Em Bebedouro, São Paulo, R$ 167,50 e a soja sendo vendida a R$ 168,00 nesta sexta-feira em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Meus caros, com estas atualizações do mercado da soja, o AgroLink News fica por aqui. Nós desejamos a todos um excelente final de semana e até segunda-feira.